Ela decidiu parar de aparar o cabelo e cortá-lo depois de ter uma experiência ruim no cabeleireiro. Então continuou deixando o cabelo crescer pelos próximos 12 anos. Ela ganhou seu primeiro prêmio quando tinha 16 anos e seu cabelo estava com 1 metro e meio de comprimento. Já mais alto do que a maioria das garotas da idade dela. Ela continuou deixando o cabelo crescer por mais alguns anos, apesar das dificuldades consideráveis. Para ela, que é um mero mortal, aquilo foi uma grande conquista do mundo folicular. Ela disse que na verdade não foi um problema e que aparentemente se acostumou com isso logo de cara. De qualquer maneira, eu só não consigo imaginar exatamente quanto tempo leva pra lavar e pentear esse cabelão todo. E nem imagino o custo do condicionador. Mas ela fez grandes economias em contas de cabeleireiro para compensar. A última vez que seu cabelo foi medido, ele tinha 1,99 metros de comprimento, quase 2 metros. E isso ocorreu apenas antes de seu aniversário de 18 anos. Nessa época ela também recebeu o título de cabelo mais longo de uma adolescente para adicionar a sua crescente coleção de recordes mundiais. No entanto, ela finalmente decidiu que já era o suficiente. Cortou seu cabelo e doou para o museu do Acredite Se Quiser. E assim ficou pronto.